Até a concorrência para pra ouvir Carlos Viana, o som dos paredores 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 É 24 horas olhando meus stories Só Deus comigo tá me migiando Porque o olho gordo tá me rodeando Mas eu sigo esforçado O foco só pra frente sem olhar quem tá do lado Mas eu só quero o que é meu Sigo na batalha persistente e sempre forte Pois quando eu tiver lá em cima com a vida bacana O bolso com grana até os amigos que tá do meu lado Vai ser com sorte Ei, invejoso Vê se fica esperto Não torce pra minha história dar errado Quem sabe o teu corre vai dar certo Ei, invejoso Vê se fica esperto Não torce pra minha história dar errado Quem sabe o teu corre vai dar certo Sucesso meu parceiro Montiano Em nome de Douglas mais acessório Oxe, torre, escarlinhos Parendam inconformado Não tô inveja dos meus corres É 24 horas olhando meus stories Só Deus comigo tá me vigiando Porque o olho gordo tá me rodeando Mas eu sigo esforçado O foco só pra frente sem olhar quem tá do lado Mas eu só quero o que é meu Sigo na batalha persistente e sempre forte Pois quando eu tiver lá em cima com a vida bacana O bolso com grana até os amigos que tá do meu lado Vai ser com sorte Ei, invejoso Vê se fica esperto Não torce pra minha história dar errado Quem sabe o teu corre vai dar certo Ei, invejoso Vê se fica esperto Não torce pra minha história dar errado Quem sabe o teu corre vai dar certo Somos dos paredes Em nome de Nordeste da Sorte Danilo Cabeça Dadaca Marvorizo E Boqueira Paraíba Meu parceiro Jonathan Iluá Da comunidade de Cantil Mila Gerais Temos junto Somos com açaí Estourado de Malsoró Da Comiana Carlos da Pesca De Pio 12 Maranhão Washington Reis Carlinhos Baredão Inconformado E toda a galera de Pirapê Mas Maranhão Tá Comiana Direto e Atenção Pabuco na sua computaria Eu gosto muito disso Acho bom no jornalismo Dia de plantão Na plantão De peça e de mochila Estou adorando tudo hoje Pra gostar do outro dia É o Viana Tá só de boa Curtindo o baile Junto com as amigas Se tem plantão na boca Hoje tem baile Putaria Vamos começar agora E só parar no outro dia Chama tuas colegas Vem curtir a vida Se é dia de baile Onde vai Tem putaria Vamos dar rolê de tocha E só chegar no outro dia É putaria Se é dia de plantão na boca Então chama tuas amigas Vamos viver o hoje Depois pensa no outro dia É baile Que putaria Chama tuas amigas Vem curtir a vida Quer me ver Porque eu sou bandido Então Não quer fumar Um beijinho Eu vou botar tudo Botar tudo Esse é meu intuito De mim Me dá pra mim Botar tudo Botar tudo Esse é meu intuito De pular Eu vou botar tudo Meu intuito Meu empresário S-Clin tá com Viana E o Imotor O magnata das notas Tá com Viana Lucas Premiação Direto e reteceu O palco para a chuva Eu não me caí Eu gosto muito de sua ação Quando eu morro mesmo Eu te planto na boca Eu tô de peça E de mochila Procurando muito Hoje pra gastar No outro dia É o Viana Tá só de boa Hoje no baile Junto com as amigas Tem plantão na boca Hoje tem baile Putaria Vamos começar agora E só parar no outro dia Chama tuas colegas Vem curtir a vida Cédia de baile Hoje vai Tem putaria Vamos dar rolê de tocha E só chegar no outro dia É putaria Cédia de plantão na boca Então chama tuas amigas Vamos viver o hoje Depois pensa no outro dia É baile Que putaria Chama tuas amigas Vem curtir a vida Não quer me ver Porque eu sou bandida Não quer fumar Um cobertinho Tudo Eu vou botar tudo Botar tudo Botar tudo Isso é meu intuito Nasciamentos de Tutoia Maranhão Paredão tão doce Diretamente Tutoia Tem que respeitar Sorriso, produção Se gosta Pancadão tá com Viana Em nome de Raspi, Vipi Alô meu parceiro Marcos Adriano Direto do Maranhão Tem que respeitar Acenal Partes O rei dos Lendes E Mossoró Em nome de Raspi, Vipi Alô meu parceiro Marcos Tamo junto Só tô passando Pra falar que eu venci Agora chegou Minha vez de sorrir Venci todas as batalhas Agora ninguém me para Foi muito perrengue Que eu enfrentei Só Deus sabe E o que eu passei Joelho no chão Muita oração Pra alcançar essa vida de rei Cheguei Demorou, mas eu cheguei Na minha virada de chave A tempestade passou E agora o sol brilhou Cheguei Demorou, mas eu cheguei Na minha virada de chave Na minha virada de chave A tempestade passou E agora o sol brilhou Mandei o todo é breche Só Deus sabe, só Deus sabe o que eu passei Joelho no chão Joelho no chave Joelho no chão Muita oração E agora o sol brilhou E agora o sol brilhou Meu parceiro Marcos Do Corolla Fã canal De Santa Antônio de Lisboa Fabrício Premiação Estamos juntos Lucas Sônia Mati Diretamente na Paraíba Irônico Prime Sushi Vitor Pineiros E São Luís Maranhão Estamos juntos Cavalga com os amigos Alã do Gado de Arapiraca Tá confiando Viana Em nome de Paredinha Treme Terra Meus patrões Mica Mcast Tutóia Maranhão Tá confiando Em nome de RaspVip Avisa que eu cheguei Vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias novinhas Vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias novinhas Vem, 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 vem Dançar o meu piseiro Vem, 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 vem Dançar o meu piseiro Vem, 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 vem Dançar o meu piseiro Quebra ele Vem, 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 vem Dançar o meu piseiro Forró do HF Estouro Meu patrão Mocha e Torres Carlinhos Paredão inconformado E toda a galera de Pirapê Maza Maranhão Vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias novinhas E vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei todas novinhas E vem, 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 vem Dançar o meu piseiro E vem, vem, vem Dançar o meu piseiro E vem, 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 vem Dançar o meu piseiro E vem, vem, vem Dançar o meu piseiro Ao meio do sol do paredão A danção do paredão do patrão E pódio do açaí E toda a galera de AXIXA Maranhão Alá empréstimos e financiamento De Totóia Maranhão Varendão Tando Arrocha aí, papai Renato R.A. Serviços E acabamento De Urubretama, Ceará Meu parceiro Alá empréstimos e financiamento De Totóia Maranhão Varendão Tando Tá com Viana Mais uma vez Tá tudo preparado O rolê vai ser pesado No instante já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Só mulher eletizada Do jeito que planejei Mais uma vez Tá tudo preparado O rolê vai ser pesado No instante já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Só mulher eletizada Do jeito que planejei Traz bebida aqui pra mesa vai Em nome do meu parceiro Raul Fotografia O moral das vaquejada Só mulher eletizada do jeito que planejei Traz bebida aqui pra mesa vai Meu parceiro David Mordos de Altamira Maranhão tá com Viana David Gravações A potência dos paredões de São Paulo Em nome de Fabrício Premiação Alô meu parceiro Marcos Do paredão das neves Do maldeiro de Santa Rosa Maranhão tá com Viana Em nome de 4K Bezerra Aviador diretamente do centro pro mundo Em nome de Raul Fotografiação Alô meu parceiro Maranhão tá com Viana Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brilho as que depende Subo o voto e volto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar o presente Eu de palha reto Subo o voto Solorã Toda delicada Não salta lá voltando O da Baçã No Instagram Nasceu 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Junto aquelas boas Com as boas que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa revoada Roche, peita, pepa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacorte esportivo Mina já se pede na chave dos balanqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados no fim do GBR Ela me chama Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre Salve a sardação Tu mano quer vir Let's go baby Let's go baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Em nome de JJ Veículos De Geraldo, Porciana, Lagoas Da Colombiana Parede entre minha terra Meus patrões Mica, Mica e Mica De Tutóia, Maranhão Junto aquelas boas Com as boas que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa revoada Roche, meca, pepa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje, hoje é de la corte esportiva Minas já se pede na chave dos maloqueiros Pleno tatuado Zero dos fatos Que foram relatados no vídeo do GPR Ela me chama Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre O sábado assado As rações do Mano Kevin Let's go baby Let's go baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Solta os paredão Meu parceiro Davi Marlon Da jogada da sorte De girar do Poceano Alagoas Renato R.A. Serviços e acabamentos Diretamente em Ururadama Meu parceiro Vandeio Tôdebrecht Paredão com Jesus Mordão Tem mulher que não depende de homem Problemas nela Em nome do meu parceiro Vanderson Iago Louqueta Premiação está com Viana Yuri Mordoso Magnata das Notas Hoje é sabadão Previsão de 40 graus Vou passar na dega e buscar um esqui do couro Quem tava perto no carro de um milhão Vida rica, jeito de vagabundo Pois é A diversão tá lá na areia Quando olhei pro mar eu vi uma sereia Cabelo solto de biquíni bege Junto pras amigas tava tirando um acelho Corpo lacrado mais pichado que o muro da rua Já tá na testa onde passa igual o céu azul Que combina com aquela lupa E mais o degradê que eu mandei lá no Manuel Eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver Tudo que eu passei para poder perceber Hoje é camarote, é dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem pagou pra ver Era sofoco, só um salário Mudei de vida Olha nós aí, desacredita Mas sai da pista que eu não paro Pobre falador Igual a muitos Em vez já sofre, faça o meu trampo O mal desejou Mas siga em frente Inteligente, tá lá na lua Meu parceiro Rodrigues, premiações de Arapiraca J.D. Empreendimentos Meu parceiro Júnior Vieira E Darcio Pizerra, tá com Viana Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Vou passar na tag e buscar um esquino Pra quem tava perto, tá no carro de um milhão Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, a diversão tá lá na areia Quando olhei pro mar, eu vi uma sereia Cabelo solto, de biquíni bege Junto com as amigas, tava de dando um anselho Corpo lacrado, marquichado e o guru da rua Chamando a tensa, onde passa igual o céu Azul, que combina com aquela lupa Mas o degrade que eu manei lá no Manuel Eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, tudo o que passei para poder perceber Hoje é camarote, dia de festa Deu cartão black, atu na testa Ninguém pagou pra ver Era sufoco, só o salário, o poder de vida Olha nós aí, desacredita Mas sai da pista que eu não paro Pobre falador Igual há muitos, inveja, sofre, faça o meu trampo O mal desejou Mas siga em frente, inteligente, tava na lua Meu parceiro Ramira RS Produção De Paulo Ramos Maranhão Meu parceiro Capitão Reinas Revoada DJ Reinaldo, do céu da Nevozinho Daniel Cabeça, da Dacama Arboriz De Boqueirão Paraíba Renato Bezerra dos Grossos Tamo junto Em nome de Líder Bolos Peças e acessórios Tamo junto Tamo junto Meu parceiro David Motos De Altamira Maranhão Lucas Sol Diamante Paraíba Deu de gravações A potência dos paredores de São Paulo Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no porto de gasolina Cerveja engelada Mais tarde tem Coindo de vaquejada Boito no chão É uma mulher com a chata e som de paredão Chama que hoje tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Meu parceiro Vandeio Todo embreche Paredão com Jesus morto Meu parceiro Eldão Divulgações O moral do Maranhão Sorriso Produções E coça Pancadão tá confiando Marcos do Corolla Pancadão de Santa Toda em Lisboa Piauí tá confiando Meu parceiro Abel Cravaçom Chama as bichinhas Alô meu parceiro Michael Joe De Arapiraca O homem das carnes Tá confiando Chama as bichinhas Vai rolar esquenta No posto de gasolina Cerveja engelada Mais tarde tem Coindo de vaquejada Boito no chão É uma mulher com a chata e som de paredão Chama que hoje tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Em nome de JJ Veículo O moral de Geraldo Poceana Lagoa Tá confiando Meu parceiro Davi Marlon Tá jogada na sorte De Geraldo Poceana Lagoa Alã empréstimos e financiamentos Que do Tóia Maranhão Varedão Thanos Que do Tóia Maranhão Tá confiando Sorriso Produções Me gosta Pancadão Tá confiando Me grava aí Eu dou divulgações Um estourador Em nome de Lino Premium O estouro do Pernambuco O ira do paredão WN JD Empreendimentos Meu parceiro Júlio Pinheiro E da Subserra Quem vem do mundo Também pode vencer Me te macha Fiz o corre acontecer As catracas Do fusão Parou de girar Todo giro do volante Da Mercedes Do Jaguar Chegou minha hora Tá torrado Quem pegou na minha mão Vamos ficar pra história Quem colocou dentro do início Tá com nós Até agora Tá com nós Até agora Aponta o flash Pra mim Que hoje eu tô brilhando Mais que ouro Minha nave tá daquele jeito Sou mais um louco Turista do mundo Aponta o flash Pra mim Que hoje eu tô brilhando Mais que ouro Minha nave tá daquele jeito Sou mais um louco Turista do mundo Em nome de KS Premiações da Coviana Há um fotografiaço Fora das vaquejadas Quem vem do pulpo Também pode vencer Me te macha Fiz o corre acontecer As catracas Do fusão Parou de girar Todo giro do volante Da Mercedes Do Jaguar Chegou minha hora Tô honrado Quem pegou na minha mão Vamos ficar pra história Quem colocou dentro do início Tá com nós Até agora E tá com nós Até agora Aponta o flash Pra mim Que hoje eu tô brilhando Mais que ouro Minha nave tá daquele jeito Sou mais um louco Todo estado Mundo Aponto o flash pra mim E hoje eu tô brilhando Mais que ouro Minha nave tá daquele jeito Sou mais um louco Tem que respeitar Meu parceiro 4K viador Do centro pro mundo Tem que respeitar Em nome de JJ Veículos O Ronaldo de Giraldo Porciana Lagoas Tá confiando Mais que ouro Que vai ser Mais que ouro E mais que ouro Que vai ser Mais que ouro Ela deita na reta pra mim dar Se na bola, pô, tem Mas barulho é quebrado, mas sai da noite Mato, vivendo meu presente Passado recente, onde já fui milhado Vem que GTA, nós joga avanço Com a quadrilha no rolê de gangue No asfalto, pós, vermelho, sangue Eu tô bem, falou Papai reto, ponta, molhador Nós seguimos esse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Alô pro meu parceiro Marcos das Neves e Francis Nilton Do Valdeário Santa Rosa Maranhão Tá confiando Cavalga com os amigos Alô do Gado de Arapiraca E faz essa vida Passa cheira E faz essa vida Passa cheira Você deixa pra quem não faz as notas Não corro, me corte, sei que importa Falador fala mal que é nóis de novo A dura vai ver nóis no desenrolo Tá ligado que nóis vai tacar marcha E a catona tá querendo par E ela vem, quer saber, me alocaliza Ela deita na reta pra mim dar Se na bola, pô, tem Mas barulho é quebrado, mas sai da noite Mato, vivendo meu presente Passado recente, onde já fui milhado Vem que GTA, nós joga avanço Com a quadrilha no rolê de gangue No asfalto forte, vermelho sangue Eu tô bem, falou Papo é reto, dá um olhador Mas segue desse lado Tudo, me civil de aprendizado Tudo, me civil de aprendizado Equipadora Cadu, sou uma top do Piauí Itacombiana Enome de KS Premiações Essa é pra tocar no Paredão dos Primos De São João dos Teixeiras Quando é meu parceiro Orlando Costa Capitão, o Rei das Reboadas DJ Reinaldo E o céu tá nervoso e tá confiando Meu parceiro Renato dos Grossos Tem que respeitar a equipe que tá confiando Seja de marra, essa menina É só porque não me provou Nessa mata, tá ao ensinar Só que eu sou, eu sou Te ensinava, só relaxa Vou me acendir e pra te matar Tanto ser dentro, pra se tentar Também morou, o amor é que não aguenta Tanto ser dentro, pra te matar Tanto ser dentro, pra te matar Não quero mais parar Para outra vez Para de vocês Não quero mais parar Não quero mais parar Para outra vez Para de vocês Deixa de marra, essa menina É só porque não me provou Ela é só mata, tá ao ensinar Só que hoje eu sou Eu que eu sou Te ensinava, só relaxa Vou me acendir e pra te matar Tanto ser dentro, pra se tentar Também morou, o amor é que não aguenta Tanto ser dentro, pra te matar Não quero mais parar Para outra vez Para de vocês Tanto ser dentro Deixa de marra, essa menina Não quero mais parar Para outra vez Para de vocês Para de vocês Tanto ser dentro Tanto ser dentro Tanto ser dentro Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Eu vejo sem roupa Do corpo suado Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Nem que seja como amigo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Pronteiro pra ter ensino Equipadora Cadução A top do Piauí da Confiana Nordeste da Sorte Tamo junto Essa é pra tocar Do Paredão dos Primos E São João dos Teixeiras Cuida meu parceiro Orlando Costa Jonathan e Luan Comunidade de Cantil Minas Gerais da Corpiana E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Teu beijo Sem roupa Do corpo suado Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo pra ter ensino Só Moscou Açaí Estourado de Mossoró Carlos da Pesca De Pio Doze Maranhão Rodrigues Premiação de Arapiraca Meu parceiro Eurimotor O magnata das notas Eurimotor 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 Sua melhor versão Tá deitada Comigo Da porta Pra fora O que importa Se a gente é amante O amigo Que vale é que Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada É comigo Alô Fabrício Alô Fabinho E toda galera Nas horas As Valentina Tá confiando E nem precisa Me explicar nada Melhor não estragar A madrugada Você já sabe Onde tá pisando O nosso tempo Tá quase acabando Em meia hora O sol vai nascer Eu tô querendo O melhor pra você Da porta Pra fora O que importa Se a gente é amante O amigo Que vale é que Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada Comigo Da porta Pra fora O que importa Se a gente é amante O amigo Que vale é que Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada Comigo Que vale é que Que vale é que Que vale é que Que vale é que Meu saldo Meu saldo Tá parecendo CPF De tanto número Na tela Pra comprar O meu saldo O meu saldo Tá parecendo O melhor do Rio Grande do Norte Tem que respeitar Meu velho Minha galera de Mossoró Tá confiada A senão A senão partes Hoje a água Da água Já cozido Primeiro Eu e você Um paro e baixo De dredom Perdoe de pague Então pratica O seu dom Fala, Sarraba No clique do som Fala baixinho Meu nome O balogueiro Chico Tá portando Os importados Onde tava É milhão Pra passar Os revoltados Quem não dava nada Querendo ser aliado Tu tem que respeitar Quem vem do gueto A vida é mais difícil pra quem não nasceu herdeiro Promete a primeira dama o mundo inteiro Minha voz tá mais cara que o dólar estranheiro Tem que respeitar quem vem do gueto A vida é mais difícil pra quem não nasceu herdeiro Promete a primeira dama o mundo inteiro Minha voz tá mais cara que o dólar estranheiro Em nome de Raspi Vipê Tá confiando Uma estaça pra brindar, hoje a água é xandom Já consigo prever Eu e você, eu parei baixo de dredom Perdoa de pague, então pratica o seu dom Bala essa raba no clique do som Fala baixinho o meu nome Maloqueiro chique, tá portando os importados De nave a milhão, ultrapassa-nos revoltado E quem não dava nada querendo ser aliado Tu tem que respeitar quem vem do gueto A vida é mais difícil pra quem não nasceu herdeiro Promete a primeira dama o mundo inteiro Minha voz tá mais cara que o dólar estranheiro Tem que respeitar quem vem do gueto A vida é mais difícil pra quem não nasceu herdeiro Promete a primeira dama o mundo inteiro Minha voz tá mais cara que o dólar estranheiro Em nome de Lilo Premium, sou morado Pernambuco KS Premiações, tá confiando Em nome de Fabrício Premiações Meu parceiro John John Sal de Multimídia O melhor preço da ilha tem que respeitar meu velho Carlos Viana, o som dos paredões Só gratidão ao cara lá de cima Por mais um dia de viril o que vem acontecendo, amém? É de opção, o cara já tá lotado A mesa sempre tá regada No bolso já não falta de cem Deixa quem quiser falhar Foi muito sofrimento no processo Vagabundo diz que é sorte Hoje é rolê de vela E se eu enjoar de sacanagem Vou ter que sacar de bote Na vida a gente vale o que tem Eu tive muito, eu tive fé no coração Não desisti não Não desisti não Na vida a gente vale o que tem Eu tive muito, eu tive fé no coração Não desisti não Não desisti não Só gratidão ao cara lá de cima Por mais que eu adivine o que vem acontecendo, amém É de opção, garaja anda lotada A mesa sempre anda regada O bolso já não falta artesã Deixa quem quiser falar Foi muito sofrimento O processo vagabundo disse que é sorte Hoje é rolê de emberta E se eu enjoar em sacanagem Vou ter que andar de pós Na vida a gente vale o que tem Eu tive muito, eu tive fé no coração Que não desiste não Que não desiste não Na vida a gente vale o que tem Eu tive muito, eu tive fé no coração Oh, 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 não desiste não Oh, 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 não desiste não Em nome de KS Premium Da Coviana Em nome do meu parceiro Meu vado é sonhago Alô, Bruno, alô, Ribeiro Em nome de Loqueta A premiação está com Viana Ox jogou A barra譜 E conveniante A barra e companions Que não desiste não Pedeio Eu vou te dar um Que não desiste não Que não desiste não Eu vou te dar um E aí 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 E aí